Oh Deus, perdoa este pobre coitado Que de joelhos respombocaram Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se sangrou E só por isso só a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder um chiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi De este pobre que não sabe fazer oração Meu Deus, desculpe eu encer os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se retirar Desculpe, pedia toda hora pra chegar o inverno Pedia toda hora pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Oh Deus, perdoa este pobre coitado Que de joelhos respombocaram Pedindo pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o Senhor se sangrou E só por isso só a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder um chiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi De este pobre que não sabe fazer oração Meu Deus, desculpe eu encer os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se retirar Desculpe, eu pedia toda hora pra chegar o inverno Pedia toda hora pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará